Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de Yes or No. Eu já não faço um vídeo neste aqui no canal há imenso tempo e estava na hora, eu sei que combinei fazer um vídeo de Yes or No edição de skincare com a Sarah Costa, mas eu tenho uma lista gigante de Yes or No de skincare edition. Portanto, hoje vamos fazer a parte 1, não sei quantas partes vão ser, mas a parte 1 vamos começar hoje só comigo e faremos a parte 2 com a Sarah. Para quem nunca viu estes vídeos, eu basicamente falo-vos de produtos, no caso, antes falei sempre de produtos de beleza, maquilhagem, etc. Hoje vamos falar só de produtos super famosos, tipo super conceituados, os produtos trending de skincare e vou-vos dizer se acho que eles valem a pena ou não. Se são um Yes, na minha opinião, tem já experimentado, valem a pena a fama ou não valem? Ou se são só famosos e na verdade é um não, porque não valem a pena o dinheiro, a fama? Portanto, o vídeo de hoje vai ser isto e por isso vamos começar. Ora então, antes do mais, antes de começar aqui com o nosso Yes or No de skincare edition, quero muito que vocês me deixem embaixo na caixa de comentários produtos que querem que eu faça Yes or No, seja skincare, seja cabelo, seja maquilhagem, produtos que vocês querem saber se realmente é um Yes or No, qual é que é a minha opinião e obviamente, como sempre nestes vídeos, isto é a minha opinião. O que funciona para mim pode não funcionar para vocês e vice-versa, portanto, eu posso dizer aqui que acho que é um não a um produto qualquer e vocês acham que é um grande assim. Portanto, vamos por favor levar isto com alguma consideração, que isto são sempre opiniões pessoais, mas quero saber aí embaixo nos comentários quais são os produtos que vocês querem que eu fale nestes vídeos, nos próximos Yes or No, seja de skincare ou seja ou a de trash. Primeiro produto, e deve ser dos produtos mais famosos de skincare e mais falados de sempre, The Ordinary Peeling Solution, aquela solução vermelha que faz um exfoliante químico com AHS e BHS. Para mim é um Mega S. Atenção, é se souberem utilizar, porque se vocês não souberem utilizar, vocês podem dizer Rita, isto é um Mega Não, deixou um papel queimado, fez-me isto, 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 isto. Isto é um produto muito forte e que tem que se usar com muito, muito cuidado. Portanto, sabendo utilizar, sim, é um Mega S, seguindo as instruções todas à risca, tendo em consideração, obviamente, a sensibilidade da vossa pele, criando habitação, etc. Porque, obviamente, se não souberem utilizar, isto é um produto que é tão forte que pode-vos evidentemente queimar a pele. Portanto, sabendo utilizar, o Mega Yes é um dos meus produtos favoritos e eu uso non-stop há pelo menos 2 anos. Ora, de seguida, não temos um produto em específico, mas temos um ingrediente que toda a gente me pergunta se é um Yes or No. Retinol. Retinol é um Mega Yes. Deve ser dos ingredientes que estão mais estudados no skincare. Eu não sei se é o ingrediente mais estudado no skincare, mas é dos ingredientes mais estudados no skincare. E é dos ingredientes mais efetivos, mais eficazes no skincare. Portanto, o retinol é mais uma vez... Aliás, como quase todos os produtos de skincare, mas principalmente com ingredientes ativos, ácidos, retinóis, etc., vocês têm que saber utilizar e têm que utilizar com algum cuidado. E não podem utilizar logo com percentagens fortíssimas, sem criar habitação, têm que utilizar sempre proteção solar. Portanto, só, obviamente, tudo o que são ingredientes ativos tem que se ter algum cuidado, mas eu sou um mega-atologista de retinol, eu amo retinol e acho que é daqueles ingredientes que eu não tiro da minha rotina de skincare por nada deste mundo. O retinol é um mega-S, um dos melhores ingredientes da antiga idade e ajuda no geral com tudo na pele, seja acne, borbulhas, que é a mesma coisa, acne, borbulhas, linhas, luminosidade, manchas, tudo e mais alguma coisa. É mesmo um all-round ingrediente que faz um monte de coisas num só e acima de tudo ajuda muito com o envelhecimento precoce da pele. De seguida, tenho face oils, portanto, óleos faciais. E aqui é assim, eu acho que principalmente uma pele seca, mista, a seca vai beneficiar muito mais de óleos na rotina de skincare do que uma pele mista oleosa. No entanto, eu devo dizer que mesmo eu tendo pele mista oleosa, portanto, eu sou a segunda categoria, eu acho que ainda assim há dois óleos que eu posso dizer que para mim são um yes. Eu acho que uma pele seca e mista é de sem dúvida um mega-S. No caso, a pele mista oleosa, eu aconselho sempre a utilizarem à noite e eu especificamente gosto muito do Rose Epoil de Pai. Tem 50 mil benefícios e mais alguns. É um que pesa um bocadinho mais na pele, mas tem tantos benefícios a longo prazo na pele que é pá, se meterem à noite e forem dormir com aquilo, está-se bem. Não aconselho para utilizarem durante o dia porque pode ficar, pode não, e fica a pele bastante gordurosa e oleosa. O que fazemos para dormir é excelente. Ajuda com um monte de coisas, seja manchas de pigmentação, seja com a textura da pele, seja com a luminosidade. E há outro que eu também gosto muito, que é mais recente na minha rotina de skincare, que é da BioSense, que é o óleo de vitamina C e Skolane. Sendo que o Skolane é dos melhores óleos, e atenção, eu acho que não estou a errar aqui, eu não sou skincare specialist, eu tenho que dizer sempre isto nestes vídeos, porque há sempre alguém que me interpreta mola, que acha que sou chica esperta. Não, eu sou entusiasta, aprendiz de skincare, se você tirar alguma coisa errada, pá, perdoem-me e corrija-me abaixo nos comentários como eu queria. O Skolane é dos melhores óleos para hidratar a pele, principalmente até uma pele mista oleosa, não pesa tanto, é mais por aí. E há um que é o rosa, que é o da BioSense, que tem vitamina C e Skolane, que eu adoro, e não pesa nada na pele. É daqueles que a minha pele absorve super bem e adoro em termos de hidratação. Depois temos as águas famosíssimas da Mario Badesco. Eu acho que, imaginem, como água para refrescar a pele e para dar tipo uma hidratação básica rápida, está ótimo. Eu acho que eles, acima de tudo, têm muita fama. Imaginem, eles são refrescantes e a sessão é boa e a pele fica assim... Se verem maquilhagem, a pele até fica assim luminosa e hidratada, etc. Mas, acima de tudo, eu acho que a fama deles vem muito dos cheiros bons que eles têm, mas fazem alguma coisa na pele a longo prazo em termos de skin care ou mesmo na própria da maquilhagem, eu acho que não. Portanto, olha, eu aqui vou dizer que Mario Badesco, os sprays, eu acho que são tipo um não. Acho que é mais fama do que propriamente proveito. O Fresh só é cleanser. Também já o tive e adoro. Devo dizer, há um produto da CosRx que é o Low pH Cleanser. Eles são idênticos em termos de experiência, a textura, como eles funcionam, tudo. Genteis na pele, saem em gel, fazem espuma, não fazem demasiada espuma, purificam sem sensibilizar a pele nem ressecar muito. Aqueles cleansers gentis de dia a dia que dá para uma pele sensível, uma pele seca, uma pele mista, uma pele oleosa, dá para todas as peles e mais algumas. Eu acho que o da CosRx é muito parecido ao da Fresh e, se não me engano, é um bocadinho mais em conta. Portanto, se querem que uma alternativa ao da Fresh, isto era uma boa alternativa. Voltando para o da Fresh, eu acho que é um excelente cleanser, eu adoro. Quando tive, fiquei destroçada quando ele acabou. Acho, lá está, que é um bocadinho overpriced porque acaba por ser um cleanser simples. Acima de tudo, ele é muito gentil na pele e é isso. Eu acho que é por isso que ele é tão bom, porque toda a gente consegue usar, mesmo pele sensível, ou peles com rosácea, com arco, não, whatever, pele seca, pele mista, não, não, não. Eu acho que é por isso que ele é tão famoso, porque literalmente quase toda a gente o consegue usar e ele é simples. Para mim, vale, é um yes, vale completamente a sua fama. Acho que é um bocado overpriced. De seguida temos os CeraVe Cleansers. Eu experimentei o S.A. Ele é muito bom para quem tem acne, ele é à base de ácido silicílico. Gostei da sensação, pá, são cleansers baratos e vêm uma quantidade exorbitante. Vocês querem gastar o mínimo possível em cleansers, vocês compram um da CeraVe qualquer, vêm tipo uma embalagem de 200 e tal mililitros que não vos acaba nunca e, pá, ficam com um cleanser tipo para vocês, para a mãe, para o pai, para a prima, para a vizinha do lado, para o cão, para o gato, para toda a gente. Tem o Hydrating, o meu favorito é o Foaming Cleanser. O Hydrating ainda muito falado ultimamente para as peles secas, mas eles valem, eu acho que eles tipo valem completamente a fama, porque são simples, são baratos, têm imensa quantidade. Se vocês forem ver, tipo, o preço por mililitro é absurdo e, pá, fazem o serviço. Na verdade, nós, o cleanser, temos tipo 30 segundos na pele, não é suposto um cleanser fazer grande coisa a longo prazo, portanto sim, eu acho que eles merecem a fama. De seguida temos o 8 Hour Cream de Elizabeth Harder. Imaginem, eu prefiro, por exemplo, outro produto que eu tenho aqui também para falar, que é Olá Rospels é Cica Place, para mim, por exemplo, é muito mais um yes. Sabem que eu aqui vou ser um bocado controversa, esperem. Eu tenho os dois e eu acho que o Elizabeth Harder, o cheiro é absolutamente insuportável para mim, é pá, eu não aguento. Eu não consigo acabar com os meus Elizabeth Harder, 8 Hour Creams, seja o grande, seja o pequenino. Uso sozinho, misturo com coisas, é pá, é difícil para mim porque eu não suporto o cheiro. Para além disso, eu sinto que, por exemplo, no rosto, por exemplo, quando eu estou doente, eu tenho a tendência a pô-lo aqui à volta no nariz porque me assou, assou-me imenso e fico com isto tudo ressecar e tento pôr um reparador para tentar as neidinhas voltarem ao sítio e não estarem todas a escamar, etc. Ou já não apanho um escaldão há anos, graças a Deus, porque tenho cuidado, mas quando apanhava um escaldão, punha tipo... E eu sentia que, não sei se é pelo meu tipo de pele ou não, eu sentia que pelo menos no rosto, sem ser no corpo, ele não entrava, ou seja, ficava um filme meio oleoso. O 8-Hour Creamer, bem, é um bálsamo reparador muito oleoso. Eu sentia que ficava tipo um filme, uma camada gordurosa, oleosa à superfície da pele, mas que, na verdade, não entrava propriamente. O Sicaplast, por exemplo, que é da La Roche-Posay, não tem nada a ver em termos de textura, mas também é tipo um reparador extremo da pele. Por exemplo, o Sicaplast vem em creme, não vem com aquela textura meio gordurosa, oleosa. O Sicaplast entra imediatamente na pele e eu sinto que me repara a pele qualquer pele, seja do corpo, seja do rosto, seja de onde for. E não tem um cheiro pavoroso. A série com a Elisabeth Arden tem o pior cheiro, eu acho que deve ser dos produtos do mercado, principalmente no skincare, que tem o pior cheiro de sempre. Mas desde que descobri o Sicaplast, nunca mais recorri. E a verdade é que cada vez que eu a utilizava, ficava um bocado tipo love-hate relationship. Portanto, vou ser controversa e vocês podem dizer que eu estou a ser controversa propositadamente porque eu própria tenho a Elisabeth Arden, mas eu vou dizer. Eu vou dizer isto, desculpem, não quero ofender ninguém porque eu sei que é um produto tipo culto. Aliás, quase todos os produtos que estão aqui são tipo culto. Eu vou pôr Elisabeth Arden 8 Hour Cream. É um não para mim. Não quer dizer que não mereça a fama, mas para mim é um não, ok? Portanto, não. No outro lado, no outro espectro completamente diferente, mas que faz o mesmo propósito, de maneira completamente diferente. Portanto, caminhos completamente diferentes, mas o final, o resultado final é o mesmo. No outro espectro temos o La Roche-Posessica Plast, BOM, B5, blá blá blá, mega S para mim. Uma das melhores coisas que eu descobri. O ano passado, se a fome de mil e uma situações, inclusive uma queima que eu tive nas axilas em que eu não me conseguia mexer, assim, então eu andava sempre assim, pá, tudo o que é desastres na pele, o Cicaplast, eu já tive dois ou três no último, menos de um ano. Aliás, está a fazer agora um ano que eu tive Cicaplast pela primeira vez e já estou no terceiro tubo. Ok, por fim, tenho toda uma lista, mas vamos acabar com Lanège Lip Sleeping Mask, a de lábios e a Water Sleeping Mask. Primeiro, a de, aliás, são os dois mega S, aliás, se vocês veem que o canal, vocês podem estar aqui pela primeira vez, se estão bem-vindos, espero que subscrevam. Para quem me segue, isto não é uma novidade, não. Eu estou sempre a falar da Lanège Lip Sleeping Mask e estou sempre a falar da Lanège Water Sleeping Mask, portanto. A Water Sleeping Mask é a de rosto, é uma máscara para utilizar durante a noite, que é a base de água, eu não sei os ingredientes específicos dela, mas é em gel e rapidamente absorve na pele e parece tipo de água, transforma-se de gel transparente, transforma-se em água e o que ela dá essencialmente à pele é água, hidratação à água, não óleo, portanto hidratação à água. E a verdade é que é uma máscara absolutamente maravilhosa, já tive minis, comprei a grande, adoro, acho maravilhosa para todas as peles. É água, portanto, todas as peles necessitam, tanto a pele seca como a pele mista, como a pele extremamente oleosa. Comprem mais barato, por exemplo, no YesTal, eu compro mais barato no YesTal, mas vocês também têm na Sephora, que é um bocadinho mais caro, mas comprem mais caro ou comprem mais barato, é um produto que vale todos os cêntimos, é um produto absolutamente maravilhoso, que deixa a pele mesmo luminosa, repulpada e hidratada. É excelente. A Lip Sleeping Mask é outro Yes também, é mais cocooning, portanto, não é tanto aquela... Obviamente é uma coisa diferente, é os lábios, portanto, os nossos lábios precisam de texturas diferentes, não tão lábios, não tão leves com o rosto, mas a Lip Sleeping Mask vocês usam durante a noite, supostamente, eu uso também durante o dia, muitas de vezes para maquilhar noivas, para maquilhar pessoas, etc. Cada vez que eu maquilhar alguém, eu ponho a Lip Sleeping Mask, deixo os lábios a absorverem tudo e mais alguma coisa, têm mil cheiros, é mesmo cocooning, portanto, é assim uma textura leve, meio gel, transparente, muito brilhante, mas super cocooning, faz-vos mesmo aquela hidratação que vos abraça os lábios e dá-vos mesmo, quase que vos dá um efeito repulpante nos lábios enquanto a têm, porque ela hidrata mesmo, é mesmo reparador, hidratante e deixa os lábios macios como nunca, portanto, tanto uma como outra, são um mega yes para mim e são os últimos produtos que vamos falar no vídeo de hoje. E pronto, este vídeo espero que tenham gostado. Obviamente, como vos disse, vamos fazer mais vídeos destes, eu tenho toda uma lista gigante aqui, eu só falei de 10 produtos, acho eu, na verdade acho que falei de 11 ou 12, mas falei de poucos produtos hoje de skincare, temos pano para mangas com estes vídeos e acho que são vídeos de hoje, vocês têm sempre algumas questões e nem sempre dá para testar tudo aqui no canal, principalmente produtos de skincare, etc, é mais fácil dizer-vos o meu feedback ao longo do tempo, ao longo dos anos, ao longo dos meses, conforme for experimentando, do propriamente experimentar aqui, porque inicialmente não se vê grande coisa, é mais com o contínuo uso e, portanto, acho que estes vídeos são giros, informativos e vamos logo direto ao assunto, é gostas, não gostas, porquê que não gostas ou porquê que gostas e vocês podem, obviamente, retirar daqui deste vídeo o que quiserem, pode funcionar para vocês igualmente, pode não funcionar, é tudo uma questão de experiência pessoal, mas eu acho que estes vídeos são giros, ajudam muitas vezes na decisão, no momento de compra e, portanto, quero saber em baixo nos comentários quais é que são os próximos produtos que vocês querem que eu faça, yes or no. De skincare, de maquilhagem, de cabelo, de corpo, de autorizador, o que vocês quiserem, deixem-me tudo em baixo nos comentários, porque no próximo yes or no, eu vou recorrer às vossas sugestões e vou falar de yes or no's, no próximo, eu espero que a Sarah já tenha vindo a Lisboa, porque, Sarah, se você estás a ver este vídeo, o próximo yes or no de skincare era gostava que fosse contigo. Deixem-me as nossas sugestões em baixo nos comentários, espero muito que tenham gostado, não se esqueçam de se inscrever e partilhar o canal e até ao próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho